Oi, preciosidades, como é que vocês estão? Eu vou fazer um arrozinho, né? Já tá fritando. Arroz, comida pra mim tem que ter alho, né? Já tá com alho. Aqui é o arroz separado da minha mãe que eu faço sem sal. O meu feijãozinho. E o segredo que eu vou falar pra vocês, pra panela não ficar preta, é colocar vinagre na água antes de ferver. E aqui já tem uns 10 minutos aqui, ó, não tá preta, tá vendo? A água não tá preta. Essa dica aqui eu aprendi com a minha prima, né? Porque toda vez que eu cozinhava ovos, ficava preto ao redor. Ela falou, não, coloca vinagre, né? Aí eu pego o vinagre, coloco na água antes de ferver. Aí tá assim, ó, não fica preto. A dica aí pras mulheres, tá bom? Pronto, agora eu vou cuidar aqui do meu almoço. Só passei só pra dar essa dica pra vocês, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus, deixem bastante like. Beijo, amo vocês, tchau. Tchau. Tchau.